Ei, 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 ei Vai ali da Escócia Você é puto Jesus na Escócia Ela vem loucura de bala A melulonia disfarça de coisa não Nem linaje, me tira de cima do meu tal Nem linaje, me tira de cima do meu tal Nem linaje, me tira de cima do meu tal Nem linaje, me tira de cima do meu tal Aí nós nossa! Ela vem loucura de bala Ela vem loucura de bala Ela vem loucura de bala Nem linaje, me tira de cima do meu tal Nem linaje, me tira de cima do meu tal Nem linaje, me tira de cima do meu tal Nem linaje, me tira de cima do meu tal Nem linaje, me tira de cima do meu tal Nem linaje, me tira de cima do meu tal Nem linaje, me tira de cima do meu tal Nem linaje, me tira de cima do meu tal Nem linaje, me tira de cima do meu tal